Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto A Giovanna Alparone dançou na praia na frente de todo mundo UUUUUU Quem aí gosta da Gi, deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito Confiram a Gi dançando 1 5 6 6 7 8 10 Amém. Amém.